Fala aí torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz o canal do Porcão, sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, tá legal? Temos aí quase 11 dias ainda pro Palmeiras jogar a final do Paulistão a gente vai falar sobre essa final, sobre as opções de mando, de desmando quantidade de ingressos, vamos falar também da grana do Palmeiras e vamos soltar a bomba que a Leila Pereira já informou para o senhor Abel Ferreira então fica com a gente nesse vídeo, não perde nada, deixa seu like marotasso dá uma chegada lá no Camisa 9, perfil do Instagram que vem de mantos como esse aqui que eu estou usando que você dizendo que chegou por intermédio do Porco Raiz vai ganhar 10% off pra você usufruir do seu precinho e do seu manto, então chega lá, arroba, tá aqui embaixo arroba C9 Misa, não perde, vamos pro vídeo então falar de verdão nessa quarta-feira ensolarada, vambora Bom, ontem a gente falou do jogo da semifinal, né, do Água Santa que aconteceu aqui na Vila Belmiro o problema que o Água Santa tinha na questão da janela, da janela nacional que fecha no dia 4 e contratos que seus jogadores tinham com times da Série B e já deveriam rumar já deveriam estar escritos no BID até esta data limite do dia 4 e aí portanto perderiam o segundo jogo da final que acontecerá no dia 9 do 4 isto foi resolvido numa reunião entre os clubes que assinaram contratos, pré-contratos já com esses jogadores que já tem encaminhado essas contratações então está tudo resolvido, o Água Santa terá então a sua carga máxima para jogar com o Palmeiras essa grande final do Paulistão essa é uma informação de ontem, mas eu estou trazendo só hoje porque não tive a oportunidade de gravar vídeo após essa decisão nesta reunião com essa reunião executada, com essa decisão tomada e com a possibilidade do Água Santa obviamente jogar com seu elenco completo fica agora a dúvida de onde jogar já que no estádio do Água Santa, lá na Arena Inamar, se não me engano, né eles não poderão jogar, não pela capacidade, mas pela questão de iluminação que eles não têm iluminação então eles vão optar entre a Vila Belmiro, onde já foi o jogo agora da semifinal ou o Entulhão, lá em Itaquera, né e aí a gente fica naquela dúvida o que seria melhor para nós, palmeirenses, né como visitantes para esse jogo de ida já que o jogo de volta vai ser no Allianz Parque, já está definido temos a melhor campanha, portanto, o último jogo é nosso, tá então falando desse primeiro jogo você preferia ir para a Vila Belmiro ou para o Entulhão? eu vou dar a minha opinião aqui, eu acho assim eu gostaria de ir para o Entulhão uma, não conheço o Entulhão seria uma possibilidade maior de ir já que, pela regra, mais ou menos 10% dos ingressos são destinados aos visitantes como o Entulhão é maior, obviamente, proporcionalmente falando teremos mais ingressos para o Palmeiras e levando em consideração que a torcida, mais ou menos, né agora, lógico, eles estão na final muitos torcedores de Diadema vão aderir, né a torcida lá do Água Santa, do Netuno então deve aumentar aí, vai eu estava lendo agora que tinha mais ou menos 10 mil torcedores o Netuno, né como encheu a Vila com 11.500 acho que agora, vai, vamos dizer que eles tenham 15 mil torcedores tá, estou dando um chute aqui lógico que eu não estou vivendo o clube eu vivo o Palmeiras e não o Água Santa mas que eles tenham 15 mil torcedores no Entulhão cabe 45 mil como que fica aí os 30 mil, né eles vão lotar o Entulhão com todos os torcedores que eles têm e ainda vai sobrar muito espaço então com isso, né a federação poderia ceder um pouco mais de ingressos para a torcida palmeirense seria melhor pra nós porém, como o mando é do Água Santa ia complicar o meio de campo pra eles, né torcedores então provavelmente eles irão levar o jogo para a Vila Belmiro e só vão ter lá em torno de 1.500 a no máximo 2 mil palmeirenses num contexto de 18 mil geral e o aperto que vai ser lá, né mas eu acho que é isso que vai acontecer coloca nos comentários o que você acha queria também falar sobre o início da temporada para o Palmeiras na questão grana na questão grana de premiação Palmeiras já faturou lá a Supercopa né a Supercopa do Brasil contra o Varmey o nosso freguesão de carteirinha ganhamos 10 milhões de reais pra ser semifinalista pra ser finalista do Paulistão já embolsamos 1 milhão e meio e se ganharmos vamos embolsar 5 milhões, tá e aí somando 10 com 5, 15 mais 4 de premiação né da Leila Pereira da Crefisa por título ou é invertido é 4 milhões pra ganhar a Copa o Paulistão e mais 5 milhões da Crefisa ou o inverso 5 milhões do Paulistão e 4 da Crefisa alguma coisa assim, tá legal a gente teria 19 milhões de reais em premiação em 2 meses de temporada é uma boa, né bom, e a última de hoje torcedores é sobre o se vira se vira se vira que a Leila mandou pro Abel Ferreira se vira aí Abel porque nesta janela que fecha agora no dia 4 não vai ter contratação Gustavo Soler que é um jornalista muito bem informado muito bem entrutado dentro do Palmeiras já que hoje a informação de dentro do clube para fora é muito restrita alguns jornalistas pontualmente falando tem a informação um pouco mais redonda né muitos tem só boatos internos de fontes que nem sempre são fidedignas mas alguns jornalistas um deles é o Gustavo Soler parabéns pelo trabalho que faz disse que a Leila já avisou a comissão técnica de que não haverá contratação para agora só para o meio do ano portanto Abel se vira essa é a informação que eu queria dar sobre as contratações então qualquer tipo de especulação que aconteça de agora até o meio do ano pode esquecer ou que sejam especulações para a próxima janela para esta janela nananina não nada de contratação se vira Abel grande abraço avante palestra